A CIDADE NO BRASIL Devagar entrei Só depois preitei Para a caixa dos segredos Que não eram para guardar E então és tu, sou eu E nas horas sem minutos nem janelas Guardo-te, guardo-me Trapezista sem trapézio e sem arame Guardas-me, aguardo-te A CIDADE NO BRASIL 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 Nas linhas da vida e nos nós Dos dedos e abraços de alguém E então és tu, sou eu E a noite que ilumina o fim do dia E então és tu, sou eu E o tempo do amor sem ter depois E então és tu, sou eu E o cansanço do teu corpo Me alivia E aí E aí E aí E aí E aí